Música A dica de hoje é uma velha forma de decoração que você pode usar como lembrança ou no seu evento e melhor ainda, você pode fazer na sua casa. Para isso a gente vai usar alguns materiais. Música Hoje quem vai ensinar é a minha mãe. Eu sou suspeita em falar que com certeza eu acho tudo lindo que ela faz, mas vocês também vão poder conferir. Mãe, qual é o primeiro passo para começar a fazer essa vela? Então vamos montar e pegar o pavio, que você compra em lojas por cento ou dez, quanto quiser. Aí você coloca no meio da forma, essa forma de silicone, que você também acha em lojas que fazem... Aí você coloca o pavio no meio dela. Aí para a hora que você for colocar a parafina não andar o pavio, aí você apoia ele com um palitinho de churrasco, quebra no meio, coloca uma fitazinha ou pode usar o pregador também. Eu vi aqui que você deixou tudo bem forradinho, qual que é a dica para a pessoa não sujar a cozinha? Então a gente coloca o papel alumínio justamente porque a parafina ela pinga, ela pinga, então ela pode sujar o seu fogão, a sua bancada, né? Então protegendo a bancada e o fogão para depois dar trabalho para limpar. Ó, eu coloquei mais ou menos 100 miligramas de parafina, né? E vou derreter no fogo baixo. Ó, já está derretida. Agora eu vou transferir ela para um outro potinho, para a gente pôr o corante e o aroma. Tá. Essa hora do corante, daí vocês podem escolher a cor, se é vermelha, rosa, laranja e usa o corante que deseja. Ó, eu estou usando o vermelho para essa quantidade, mais ou menos, umas 12, umas 12 gotas. E o aroma? Para quem quiser a dela com cheirinho, também tem o aroma. Aí você coloca mais ou menos uma colherzinha de café da aroma da sua preferência. Aqui eu estou usando baunilha. E aí é só despejar dentro da sua forminha. É importante não deixar ultrapassar muito a forminha, né? É, aí está ótimo assim. Então agora a gente vai esperar para ver o resultado final. Bom, agora chegou a hora de ver o resultado. Vamos desinformar que é bem simples, porque a forma já solta sozinho. Aí, ó, já sai. O coraçãozinho já está pronto. E agora o pavio está bem grande. Vamos cortar o pavio para ficar mais delicadinho, né? Então... Para finalizar, a gente vai colocar numa embalagem, para dar como lembrança. Pode ser uma embalagem redondinha assim, que fica bonitinha. Tem todos os tipos de saquinho. Esse saquinho é de... De organza. De organza. Que fica a vela bem aparente. Daí vai de gosto também. Então, como vocês viram, é uma coisa super fácil de fazer, simples. Que você pode fazer na sua casa, entregar como lembrança. E essas e outras dicas você pode conferir no iDoo. Toda semana a gente tem uma dica diferente. Tchau, tchau.